Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pessoal dando a quantidade de nossas vídeo-aulas de criaturas Continuamos a falar sobre os melhores programas Para você levar no pendrive E programas essenciais para a tecla de informática Programas instaláveis ou não Selecionei para vocês os melhores programas de 2019 Galera, dessa vez mais uma categoria bem interessante Infelizmente não vou conseguir falar muita coisa Pelo fato de estar utilizando uma máquina virtual Mas é a categoria referente a programas para verificação de temperatura Qual a importância deles? Vamos supor que você está trabalhando em uma máquina Inexplicavelmente ela congela ou ela pita e desliga E você não faz a mínima ideia do que seja Seja a sua máquina ou seja a de um cliente Pode ser que seja algo relacionado a temperatura O processador superaqueceu E o sistema para não deixar o processador Queimar e queimar a placa mãe Ele automaticamente desliga Então as duas indicações que eu dou para vocês São esses dois programas aqui O CoreTemp e o HW Monitor O CoreTemp é um programa gratuito Levíssimo, tá bom? Estou com o site do desenvolvedor aqui Infelizmente não consigo abrir ele Porque ele não reconhece os núcleos da máquina virtual Mas o layout dele é basicamente este Ele te dá Temperatura máxima A mínima Certo? Para você ter uma ideia aí Sei lá, se chegou em um pico Se você, sei lá, colocando uma refrigeração No gabinete Você conseguiu estabilizar essa temperatura Além de dar algumas informações adicionais O modelo do processador O soquete A frequência Está bem interessante E o HW Monitor Basicamente a mesma função Ele é um pouquinho mais completo Ele eu consegui abrir Mas ele não me deu muitas informações Pelo fato de eu estar utilizando uma máquina virtual Então assim, basicamente é isso galera É sempre interessante você ter esses dois programas dentro do pendrive Para essa finalidade Ou as vezes também, sei lá O cara está achando o computador um pouco lento Se você, as vezes Sei lá É o O processador que está trabalhando Uma temperatura acima da desejável O HD também está quente E o gabinete como um todo E dessa forma você consegue, sei lá Planejar um Um resfriamento melhor para ele Tá bom? Então fica essa dica aí galera Espero que você tenha gostado Se você gostou disso, joinha Para fortalecer o vídeo De igual ao canal Você que gostou muito, escreve E você que gostou muito mesmo Compartilhe os nossos vídeos Tá bom? É só aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Vamos lá.